Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Manos, hoje eu vou aqui mostrar o nosso novo time, né galera? Eu mudei aqui o nosso time, beleza mano? Mudei aqui pro Cruzeiro, esqueci de mudar o nome galera. Eu esqueci de mudar o nome. Então vamos mudar o nome aqui também, ó. Beleza, beleza. Aí galera. Aí galera. Manos, no nosso estádio, eu vou esperar a gente ganhar um dinheiro a mais aí, né manos? Mano, até que melhorar ele agora não seria uma má ideia, né galera? Vamos melhorar ele agora? O que vocês acham aí, hein? Coloquem nos comentários aí galera. Aí galera, vamos melhorar. Pelo menos essa parte a gente melhorou, né galera? A gente aí vai ganhando dinheiro e vai melhorando as outras partes aí, né galera? Pelo menos uma parte a gente melhorou. Aí é, que foi essa ali. Então galera, continuando aqui. A gente mudou aqui, ó. Pra Cruzeiro, beleza galera? Vamos mudar um jogador aqui. A maioria que eu saia com a mão. Vou tirar esse aqui. E aí galera? Vamos tirar esse aqui também. Beleza. Trocamos aí os jogadores. Vamos ver como é que eles vão se sair. Vamos colocar esse aqui não. Deixa assim mesmo, né galera? Então vamos jogar uma partidinha aqui galera. A intenção era mostrar como é que tá o nosso time galera. Mas, aí ó. Nosso estádio como é que tá, hein galera? Começar aqui, né galera? A partida. Não foi nada não, Juiz. Mas, eu tô com a expectativa que a gente vai ganhar essa partida, galera. E de muitos, tá? Já foi um gol, galera. Já foi um gol. Olha aí. A minha expectativa é ganhar de muitos, galera. Vamos ver se nós vamos ganhar mesmo. Já vou pedindo seu likeão aí pra fortalecer, beleza, mano? Já vou pedindo seu like aí, mano. Se inscreve, beleza? Se você ainda não for inscrito. E ative aí as notificações. Para que sempre que sai vídeo novo você tá recebendo os vídeos. E olha só, galera. Ontem eu não gravei, galera. Porque tava meio que difícil pra me gravar. Por isso que hoje eu vou gravar, né galera? Olha o golaço. Olha o golaço. Que que é isso, hein galera? Primeiro tempo já foi dois gols. Olha o replay aí, galera. Toquei ali pro cara, cruzamento. Dominou. Só meteu a bola no gol, galera. Então vamos continuar aqui, galera. Esse jogador que eu coloquei... Agora, né galera? Esses jogadores aqui que eu coloquei, né? Que os outros estavam muito cansados. Esses jogadores estão saindo bem, galera. Vamos ver como é que vai sair no segundo tempo. Nossa, que golaço que ia ser, galera. Ah, mentira, juiz. Mentira. O goleiro cobrou aí, ó. Nossa senhora. Galera, jogar sem o... Sem o Drey League tá hackeado, galera. É muito mais difícil. Porque os jogadores cansam mais rápido. Não é rápido. Os jogadores jogam muito mal. Ó, que golaço. Olha que golaço, galera. Que que é isso, hein? Voleio, galera. Voleio. Ó. Foi ali, meteu o cruzamento, ó. Golaço, galera. Bola batendo, goleiro entrou. E aí, nossa nova arquibancada aí tá cheia, hein, galera. Tá cheia na nossa nova arquibancada, galera. Galera, o... É... Nossa senhora. Galera, isso aqui, ó. Esqueci o nome. Isso aqui, ó. Isso aqui de cá aqui. O símbolo do cruzeiro não ficou original, não, galera. Mas... É, eu vou ver se dá pra me hackear, beleza, galera. Não ficou original. Mas eu vou ver aí depois pra me ver se dá pra hackear, beleza. Vamos... Vamos correr. Vamos correr, meu. Ah, que isso? Que isso? Ah, o juiz tá jogando pra esses caras, galera. Ah, mentira. Aí, escantei, galera. Pelo menos escantei. Vamos fazer um gol lá de cabeça. Passou. Olha o gol. Nossa, galera. Olha o gol. Nossa, galera. Olha o cruzamento. Olha o gol. Nossa, galera. Olha o gol. Nossa senhora, galera. Mano do céu. Vamos ver aqui se tem alguém querendo que muda. Não. Então, vamos continuar, galera. Agora a bola começa com a gente. Mandar logo aqui, ó. Já vai começando rápido, galera. A gente é rápido. A gente não fica devagar, não. Né, não, galera? Galera, essas coisas, assim, de camisa. Tipo assim, o camisa... O que? Deixa eu ver. Uma camisa 3. Tá no ataque. Então, galera. Isso aí eu não vou me importar, galera. Porque eu não vou ficar mudando essas coisas, beleza, galera? Não vou estar mudando o número da camisa. O que vier tá bom, né, galera? Vamos ver se vai golaço. Olha o golaço. Que golaço, galera. Já é 4x0, mano. 4x0, galera. Primeira vez aí jogando com o nosso novo time, né, galera? O Cruzeirão. Cruzeirão cabuloso. Eita. Não perde a bola, não, colega. Corre. Nossa, galera. Que que é isso, mano? Galera, não esquece, irmãos. Não esquece de passar no canal do meu primo. Eita, olha só. Não esquece de passar lá no canal do meu primo. Olha como é que a arquibancada tá cheia, galera. Não esquece de passar no canal lá do meu primo do Marcos Gameplay, beleza, irmãos? Passa aí do canal. Não esquece de passar lá no canal dele. Já tá dando uma força lá pra ele, beleza, galera? Vamos lá. Nossa Senhora. Galera, viaja ao extremo, mano. Eu tô tentando fazer de tudo pra sair, galera. Talvez amanhã. Talvez, galera. Não prometo nada. Mas que golaço, galera. Mas que golaço, mano. Mas que golaço. Olha só, galera. Merece salvar, mano. Merece salvar, ó. Cruzamento bonito, galera, ó. O cara só meteu o voleio, ó. Golaço, galera. Golaço. Continua aí, ó. 77 minutos do segundo tempo. É... 5x0. Capaz de sair o 6 aqui agora. Bora. Ah, galera. Eu vacilei aqui, mano. Vacilei. Apertei B. Vacilei, galera. Vacilei. Vamos continuar aqui, mano. Nossa. Vamos ver se faz o cruzamento e o voleio de novo. Vamos ver. Vamos ver. Golaço, galera. Golaço. Goleador, galera. Fez 3 gols esse cara aqui que eu não sei o nome. Fez 3 gols, galera. Olha só o golaço, galera. Cruzamento. Só meteu de cabeça, galera. Aí, galera. Vamos continuar aí, ó. 87 minutos do segundo tempo. Galera, pronto. O Buzio já vai voltar também, beleza? Viaja ao extremo. Eu tô tentando de tudo pra sair. Outro goleador, galera. Esse Rian aqui, ó. Outro goleador. Já temos dois goleadores aí no nosso time, né, mano? Só nesse jogo. Metemos 7x0 aí nesse time aqui, mano. Como é que é o nome desse time? Calma aí. Só pegar a bola aqui desse cara. Beleza. Olha a tabela. Nossa, galera. Como é que é o nome desse time? Bar... 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 Ebolei, galera. Ebolei. Galera, ficou 7x0 aí. O melhor... É... O homem da partida foi esse cara aqui. É... Total de tiros. 15 tiros. O tiro... É... O time deles não tem nenhum tiro. Tiro de meta. O time deles tem... Nosso time tem 10. O deles não tem nenhum. É... Esquenteios. Um pra nós. É... Finalizações de passes. É... Finalizações de passes são... É... 80% do nosso time. E... 64% do time deles. Faltam uma pra nós. Pra eles. Na verdade, né? Cartões amarelos. Não tem eles. Nem perdimentos. Então... Tamo em primeiro. Nosso time tá em primeiro, né? O Cruzeirão. Então, galera. Vamos ver aqui os jogador. Jogador aqui que tem. Seleção da semana. Ó, o Ronaldo tá. O Suárez tá. É, galera. Galera, a expectativa de eu deixar o nosso estádio vai ser assim, galera. A expectativa de deixar o estádio, galera. É a minha expectativa, né, galera? É de deixar ele assim, mas... Calma aí. Colocar aqui, ó. Vai ficar praticamente igual. Que eu acho que não tem essa mesma aqui bancada aqui não, galera. Opa. Opa. A expectativa do nosso estádio, galera. Aí, galera, ó. Ó, a expectativa é de deixar desse jeito, galera. Vai ficar bonito demais, galera. Aí, ó. Até a gente... Pagar tudo, ó. Já tá dando R$2.030,00, galera. Que que é isso, hein? Até nós conseguirmos esse dinheiro todo, galera. Isso aqui. Já deu R$3.000,00, galera. R$3.000,00. Não, passei. Calma aí. Volta aqui. Isso. Total deu... Calma aí. Deixa eu só terminar aqui. Total deu... Total deu R$3.160,00, galera. É assim a expectativa de eu deixar meu estádio, galera. Meu não. Nosso estádio, né, galera. E vai ter a capacidade de 48.980 pessoas. O bônus vai ser de R$28,00. E olha só como é que vai ficar, hein, galera. Vai ficar show, mano. Vai ficar show. A expectativa é de deixar sim, hein, galera. E aí, galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esquece de clicar aí no gostei pra tá fortalecendo. E ativando aí o sininho pra que sempre que sair vídeo novo você tá recebendo as notificações. Comenta muito aí que eu vou tá respondendo todos os comentários, beleza? E falou!